Tô perseguindo aqui um alberto ossauro e o cara acabou de entrar na água Isso, vai embora Já mandei aqui a ameaça, eu vou ficar só cercando ele E o mais legal é que quando eu tava ali atrás, ele tava me ameaçando né É mesmo, é? Ó, mandar mais um grito aqui, eu acho que ele vai se afogar Ó, vamos atrás, beleza, perfeito Ele vai cansar galera, só vou ficar seguindo ele aqui Será que ele vai tentar atravessar? Pelo que parece eu acho que sim Ó, ele tá indo ali, mas ele deve tá bem cansado Ó, foi Ih, será que eu vou conseguir alcançá-lo? Vamos indo na manha Vou mandar uns gritos aqui, vamos perseguir o meliante Aí ó, eu não quero também batalhar na água Eu só vou ficar perseguindo mesmo Talvez ele afunde e aí nem consiga atravessar pro outro lado Vamos ver, o legal é que eu vou chegar aqui tranquilo Ó, tô bem atrás dele Ele tá vindo Ah! Vou dar uma mordida aqui ó Toma Acertei Beleza Agora eu vou me afastar Vamos lá Chegar aqui na beirada porque eu não quero me afogar também Aí pronto Vou mandar uma ameaça aqui Eu já dei uns gritos Vamos ver Ele tá bem machucado ó Não só por causa da nossa mordida Ih, faleceu É, já era E o mais triste é que ele faleceu bem na beirada Então não vai dar pra eu me alimentar Mas bom, estamos aqui com o nosso giganotossauro de Dominion Saca só Já dou um grito aqui ó Só pra mostrar a nossa brabeza Muito bonito né Bem parecido Claro que é um módio pra quem não sabe Eu já vou deixar também aí na descrição Pra vocês entrarem no Discord deles E vamos seguindo aqui Tentar capturar alguém desprevenido Esse alberto ossauro infelizmente não deu pra pegar né Porque ele ficou na beiradinha da água E aí agora ele vai ser carregado pelo mar Mas não tem problema porque tá cheio de dino por aqui Vamos explorar esta região De repente até um tiranossauro a gente pode enfrentar ó E um Teresina E aí o que vocês acham? Claro que vai depender aqui da sorte Pra tentar encontrar um Se bem que tiranossauro geralmente é o que mais tem nessa ilha Então vai ser mais fácil É verdade Olha só tomando água ali ó Tem um Dripito Ele acabou de me enxergar Ele abriu a boca ali Tá bocejando Vamos chegar aqui E já tomar o território pra gente Mandei uma ameaça Vamos ver se ele irá se afastar Ó já dei mais um grito aqui Eu acho que... Ó tem outro aqui ó Tem um deitado no meio do mato Será que ele tá dormindo? Vamos ver Manda uma ameaça na orelha Caraca nem se mexeu Olha ele tá vindo aqui Ele quer defender o amigo ó Ó mandou uma ameaça Vamos ver se ele vai acordar Eu vou dar uma mordida O cara tá ameaçando coitado Eu nem tô com fome Vamos deixar o cara O cara dormindo ali ó Aí mandei um grito Só afastei ele Aí beleza Ele percebeu que eu não quis atacar né Porque eu poderia ter atacado o outro Realmente Acabei de encontrar aqui Um Terezinossauro E também um Espinossauro Mas ele tá ali no meio da floresta Tá bem aqui ó Será que a gente vai conseguir se vingar dele Pelo que ele fez no Dominion? Ó ele tá ali ó Olhando pra mim Mandar uma ameaça pra ele Ué tu não é o brabão? Ó mandei aqui umas mordidas Vamos ver É ele mandou de volta Ele vai querer lutar Deixa eu ver se o Espino tá aqui Porque ele pode atrapalhar a gente Ó lá tá ele Foi embora agora Já tô cercando aqui o Tere Ou acho que ele vai vir pra cima Vamos ver Eu quero dar umas mordidas nele E aí fazer ele se afastar Aí mandei um grito Ele mandou de volta Tô chegando bem próximo dele agora Olha só Aí mordi Aí toma Acertei Ah ele vai cair galera Ah fez errado meu amigo Já era Deixa eu girar aqui ó Não Vambora Vamos se afastar Não 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 Aí parei 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 Ele tá muito atrás de mim Ele vai conseguir me eliminar Não acredito Opa Aí Nossa mordi Eu tenho que fazer ele Nossa corre 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 Aí ele bateu a cabeça Corre galera Ele caiu Acho que ele caiu Caiu Aê Muito bom Quase que ele me eliminou Eu sei que na verdade Eu dei uma nubada monstra ali Mas conseguimos eliminá-lo E é o que importa Eu tava apostando Mais no meu sangramento mesmo Na verdade O que eu queria fazer ali Por que que eu errei Eu queria deixar ele sangrando E sair correndo Mas o Tere é meio rápido né Eu devia ter lembrado disso Mas claro que pelas mordidas Que eu apliquei nele Ele não tinha muito tempo de vida né Então eu tava contando com isso Basicamente Ah Agora eu entendi Mas enfim Vamos ficar aqui com a nossa carcaça agora Daqui a pouco eu já me alimento um pouco Já posso até me alimentar Até vou comer aqui ó Que daí eu já fico realmente 100% E já era Acabei de presenciar Um puertasauro pisando no outro Eu não sei por que que o cara fez isso Eu cheguei aqui E ele acabou de eliminar velho Olha ele tá indo embora agora Mandar amizade pra ele Calma aí Eu que não vou enfrentar um puertasauro né E é um puertasauro adulto? Não parece Ih rapaz É um filhotinho Cara E tá mandando Que isso O cara tá mandando ameaça pra mim Você está me desafiando é E agora ele tá indo embora Como se nada tivesse acontecido Eu vou aproveitar aqui E dar uma mordida Vamos ver se a gente consegue Acho que tá bem aqui ó Pronto Dando aqui uma mordida Vamos devorar Até porque eu tô com fome ali ó Tá subindo agora E 100% Eu também já tô Mais recuperado Depois da batalha contra o Teresinosauro E o puertasauro Tá indo embora Vamos aproveitar também E tomar água E vou ficar de olho nele Se bem que até ele chegar na gente Já vai passar uma hora E eu não sei porque que ele atacou esse cara aqui ó Será que Eles se envolveram em uma briga familiar Sei lá E o puertasauro tá indo embora ainda Vamos ficar aqui com a carcaça Não pretendo terminar com ela Vou dar mais algumas mordidas E depois sair Até porque não foi a gente que eliminou né Vamos dar um grito pra ele Aí E ele se virou lá Bem na hora Gritou de volta Comentem aí o que que aconteceu Pra ter essa briga Peraí Vocês tão escutando isso? Ó Ouvi de novo Tirar nosso Aurorex aqui embaixo Temos já um Vizinho E eu nem sabia Vamos descer aqui E deixar o portasauro Ah o portasauro já foi embora aliás Vamos deixar a carcaça Como eu falei né A carcaça não foi eu que cacei Então Vamos deixar ela ali Mas daqui a pouco eu volto né Eu só vou dar uma olhada Nesse Tirar nosso Aurorex Se ele tá aqui no meu território Ele gritou e eu escutei pra cá ó Eu não vou fazer barulho porque Não quero chamar a atenção dele né Foi por aqui Vamos dar uma olhada Eu tô indo bem na manha Porque eu não sei né Onde é Só escutei pelo grito Acabei de encontrar o meliante Tá logo ali ó E já mandou ameaça Ele tá com uma carcaça deixante Ô louco velho O cara caçou aqui no meu território Eu vou dar a volta aqui Porque eu não quero entrar em combate com ele Mandar amizade Ó ele saiu velho Deixou a carcaça pra mim Eu já tenho uma carcaça gigantesca aqui em cima Lá tá ela aliás ó Será que ele tá vindo aqui? Não Ele tá ali na carcaça ó Caraca tinha um Tiranossauro Rex Aqui perto E eu não escutei Pelo menos eu não vi É que eu vim de lá né Então nem tinha como enxergá-lo Eu vou voltar aqui pra carcaça Aí qualquer coisa Nossa ele tá me perseguindo Qualquer coisa eu deixo pra ele Mas eu vou lutar né galera É ele tá ameaçando Não tem o que fazer Ó ele tá chegando aqui ó O problema é que ele tem a mordida Que quebra a perna Ih rapaz Ele parece meio grande também Então vem Aí tá vindo Nossa o tamanho Aí acertei Beleza Não quebrou Vambora vambora Aí ó Mordi Mordi Agora quebrou Vamos lá Vamos esperar ele aqui Nossa ele tá vindo Tom toma Aí Dei duas mordidas nele Ok Bom é que Quanto mais tempo demora Essa batalha Melhor pra mim Aí Ele vai vim de novo Aí Mais mordida E eliminei Consegui Caraca Eu achei que não ia conseguir derrotar ele E mais uma vez A gente tá ferido E bonito esse tiranossauro Hein Meio roxo Branco e preto Maneiro Caraca Mó batalha frenética Eu quase faleci E dessa vez Nos vingamos Novamente Contra o tiranossauro rex Foi um teire Foi um rex Que também Bem no começo do vídeo Tinha um alberto Mas ele não conta Mas bom A gente vai ficar por aqui Então depois Dessa batalha Insana Contra um tiranossauro rex E eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E É galera Agora que eu tava pensando bem Ele tinha uma carcaça Por que ele veio pra cima de nós Não faz o menor sentido Isso não faz o menor sentido Mas é isso Então espero que vocês tenham gostado Agora temos duas carcaças Vou ficar duas horas aqui Mas então é isso aí Lembrando que caso você queira Ser membro oficial do canal Tá tudo aí na descrição E também No tópico fixo Caso você queira Visitar o site oficial Tá tudo aí Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto